Fala meu povo Tava com saudade dos vídeos de This Is Us? Sim, eu tava A gente deu um tempinho de This Is Us no finalzinho, né? Antes do break aí de um mês basicamente E aí hoje a gente assistiu episódios 13 e 14 Pra poder estar aqui com vocês E conversar sobre essa trilogia de episódios maravilhosos O episódio 12 é bem breve, assim, pra gente comentar, né? Porque, na verdade, o arco dele, inclusive, se encerra no 14 Exatamente O que é bom, assim Cara, eu tô doido pra falar tanto do 14 Então vamos acelerar O outro vídeo 12 é sobre o trabalho da Kate O trabalho da Kate e como o Toby tá se comportando referente ao fim do trabalho dele Isso é muito legal O jantar na casa do Kevin, que ele é mal educado Tipo, várias coisas acontecendo Estranho e desagradável Mas o que acontece, eu acho muito legal eles estarem retratando essa questão do emprego pro homem Do como que o homem, né? O ser humano masculino Ele precisa do trabalho pra ele se sentir homem Sabe? Muitas vezes assim Principalmente, eu já falei isso diversas vezes aqui no canal Não vou me estender muito Mas o Toby mostra a fragilidade desse homem Que precisa ser o responsável pela casa O provedor O pai O marido São muitos pesos que são colocados nas costas do homem também Que acaba fazendo com que eles fiquem frágeis Não fortifica, fragiliza E a gente já sabe que o Toby tem todo um grau de depressão E tá todo mundo ao redor dele com muito medo que ele entre em depressão É gatilho, né? Tudo vira gatilho assim pra ele E mostra como que a Kate tá feliz e realizada Conquistando ali os objetivos dela Enquanto ele do outro lado não consegue se acostumar com esse negócio de ser o homem da casa Ele não consegue ser feliz por ela estar sendo bem sucedida É, é muito frágil realmente, né? E não é falta de amor Eu sei que muita gente pode ir por esse caminho de interpretação De achar que, né? Que ele não ama tanto assim Que ele tá sendo egoísta Vamos lembrar do estrutural, né? A nossa sociedade faz com que o homem se sinta com esse peso também E aí ele acaba reproduzindo esse machismo estrutural dentro de casa Mesmo que não tenha intenção de Sabe? Acaba sendo natural realmente É E é legal aquela cena da Kate chegando pra ele e falando Então, a parada é a seguinte Eu vou trabalhar E aí ela vai pro emprego E aí chega no emprego tem outro cara lá Que é mega Tipo Não gosta dela Não gosta dela, exato E não gosta do formato de trabalho dela Ele não tinha selecionado ela pra trabalhar com ele Então, são várias barreiras que ela não tava mais acostumada Sim, sim Mas é muito legal assim Que a gente vê a estrutura dessa família Né? Se reconstruindo ali Porque é muito cômodo você tá numa estrutura familiar Conhecida como a padrão Da sociedade É, isso aí Ele não tem que ser provedor de todo mundo Ele não tá substituindo o Jack Que tinha muito esse peso dentro dele É, ele se cobra ser o novo Jack É, e ele não é E aí ele toma essa na cara, né? Do Toby, assim Ele fala Cara, minha família sou eu, Kate e meus filhos Sua família, você, Madison e seus filhos É, é Kevin, Madison, os filhos E o Nick E o Nick E o Nick que veio pra ficar, né amor? Maravilhoso Ai que bom É muito bom, é muito bom O que a gente quer ter junto E foi um bom episódio Deu vontade de comer sushi Quando a gente assistia Eu lembro disso Mas foi basicamente isso que aconteceu Aí no episódio 13 A gente teve finalmente o reencontro do Randall Com o Kevin Pro, né? Pro Kevin validar o ponto O convite do Randall Ser o padrinho de casamento dele E ao mesmo tempo Pra eles terem a temida conversa Sobre racismo familiar Exato Só um minutinho Ô Leia Sai daí, por favor Quer fazer graça Faz visita, né? A visita chega aqui em casa E você começa a fazer palhaçada E é muito doido assim Porque como pessoas brancas A gente tem a tendência De errar muito Como o Kevin erra É É muito estrutural, sabe? É como o Kevin fala Que eu achei muito legal O que ele falou É uma cegueira Seletiva E estrutural Essa cegueira É um ponto cego Realmente que você não alcança Porque Não existe sentimento físico Nosso Disso Desse tipo de racismo Então o máximo que a gente pode ter É empatia Mas existe essa cegueira Existe esse ponto cego Alguns determinados lugares Que a gente não vai entender Por que a piada dói Por que o comentário ofende Por que o olhar dói Muita coisa, sabe? A gente não sabe A gente não sabe, né? É, e é interessante Que ele chega à conclusão De que ele sempre teve ciúme É Do 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 fato dele ser Uma pessoa adotada Que tinha sucesso Que era inteligente Que dava gosto, né? E aí isso foi Gerando nele Um rancor E uma vontade De passar por cima Do Randall o tempo todo A vida inteira Uma vontade de maltratar, né? Ele chega a falar isso Que ele sempre associou O sucesso do Randall Ao fato dele ser negro Porque, tipo, ele tinha Um tratamento especial Por ele ser negro Dentro de casa E tudo mais E na escola também Ser o único menino negro E tudo E aí Pra compensar A atenção especial Que o Randall tinha Ele tratava mal Ah, que bizarro E eu achei muito legal Que eles voltaram No assunto também Do reino De fantasia Que quando ele foi Na reunião Se eu não me engano Foi no episódio 10, 11 Quando ele foi Na reunião Eu fiquei muito impactada Com isso Porque, de novo É um ponto cego Pra quem nunca viveu isso Pessoas adotadas Interraciais Devem muito Se identificar Nesse momento Exato Porque Mesmo que você tenha Por exemplo O Panda Que perdeu o pai Muito jovem Ele perdeu o pai Muito jovem Mas a família dele Na cabeça dele Estruturalmente É a mesma Exato Não existe Tipo, existe o vazio Da perda Mas a caixinha Da família Tá ali Bem estruturada Agora você É muito doido Você não se sentir Se encaixando na sociedade Você caçando aquilo O tempo todo E na sua casa, né A frase que o Randall Diz que mais me impactou É que ele fala assim Todo mundo sempre fala Pra eu ser muito grato Porque eu fui adotado E realmente eu sou Mas todo mundo Para pra pensar Que no dia que eu fui adotado Eu perdido Os meus pais Tipo, ele perdeu Os pais dele Pra sempre Tipo, ele teve a sorte De ter encontrado o pai E tudo, mas Tem gente que não passa por isso É A gente também não pode Generalizar Sim, sim Mas com certeza É uma parada É empagada E o que que faz? Não tem o que fazer É dar suporte É dar apoio É dar carinho É tratamento, né E tratamento psicológico Enfim O tratamento psicológico Que o Randall faz agora adulto E o grupo de apoio Tudo Isso deveria ter sido Desde sempre, né Exato Pra família também Mas ele mesmo O personagem mesmo Foi muito resistente, né Muito Mas é porque era uma família também Com poucas posses, né Era uma família normal Não, eu tô falando dele adulto Ele não queria fazer Mas aí é porque Você já tá protegido Num casulo, né Você já se protegeu Tanto de apanhar De sofrer De um monte de coisa Que você não busca Mas olha que incrível, né Que é E é muito Muito carinhoso Esse fato Ele sempre foi muito estressado Ele sempre foi muito É Ele é engraçado Ele é legal e tal Mas ele sempre Virava a chave muito rápido Pro estresse, né Gente, eu tô olhando aqui pra baixo Porque os cachorros Estão insuportáveis De repente É A gente resolveu gravar Sai Vai pra casinha Vai Foi Não Vai pra casinha Vai Desculpa, gente Mas é isso mesmo Sem edição aqui nesse canal Maravilhoso E aí É interessante Porque Ele ficou muito mais leve Não só com Com o fato dele Ter conhecido De fato a mãe dele Ter tido aquela experiência Mas o lance Da terapia em grupo Sim Que aconteceu logo depois Foi muito Revigorante Pra vida dele Pro personagem Trouxe uma nova perspectiva Porque geralmente você acredita Que tudo tá acontecendo Que tudo tá acontecendo só com você Você é vítima As pessoas te tratam mal Te olham torto E aí quando você chega num lugar Que todo mundo fala Ah, porque eu sinto isso Aí você fica calma Ah, porque eu vivi aquilo Aí você Ei Eu não sou especial Não, sabe Tem uma galera sofrendo Que nem eu Mas aí O Randall nesse momento Porque assim O Kevin fala um montão de coisa Que ele Não queria ouvir E ele fala Cara, eu só tô tentando aqui Não ficar irritado com você E aí o Kevin fala Você acha o quê? Que eu sou racista? É isso que você falou E aí Tipo, é leve, sabe? É você que tá falando Tá pesado Tipo, é chato É um assunto Que abre várias queridas nele Mas ele tá ali Tipo, Jedi É Ele seria um ótimo Jedi Não seria? Seria Com aquela voz então Mas aí É incrível assim É muito Pontual E E saudável Mostrar essa evolução Do personagem Ele já evoluiu, né Ele tá num outro ponto Ele não quer brigar mais Ele quer resolver realmente E aí tem um dos finais De episódios mais fofos Que é o Randall Trocando o reino dele, né Que ele fala Que ele sempre colocou ali Como pai dele O cara meteorologista Da televisão Que era um homem negro A bibliotecária Que era uma mulher negra Mas ele sempre Na mesma casa Enxergava a família dele junto E ele nunca substituiu Esses pais fictícios dele Pelos pais que ele descobriu Depois de adulto Que são os pais biológicos dele E aí, cara Que eu não chorei Que aí a cena final É ele substituindo finalmente Que ele teve a conversa Com o irmão, né Ele fez a catarse ali Disso Botou pra fora isso São coisas que ele não fala Nem com a Bete direito É E aí ele conversou Com o irmão Chegaram num ponto ali De irmão mesmo Que aí Não tem cor de pele Nem sangue diferente Que afaste esses dois E aí ele troca Pela família dele E aí eu me esbaldei De chorar É Não tem como não chorar Essa família Pelo amor Esse Randallzinho Piquitinho É piquitinho Não tenho condições Com ele Feliz, né Cara É o Randall Piquitinho E o Kevin Piquitinho Dois fofinhos Sabe Pelo amor de Deus Deixa eu encontrar A foto deles Que eles são muito fofos Aqueles no tabletzinho Gente Eu não aguento não Com eles Sabe Eles são muito Ah não É com o Sweet É o Sweet Não tem o Sweet Eles são muito fofos Aí tem a Ai gente Acaba comigo Esses dois É impressionante Como esse menino adolescente Ele tá ficando cada vez Mais parecido com o Kevin Mesmo, né É E aí tem o Randallzito Também Aqui o Randallzito Ai gente É muito bonitinho E com os sorrisos Quaisinhos E o sorriso Sabe É um sorriso largo Assim O interessante desse ator Que faz o Randall Adolescente Agora já entrando No início da fase adulta É que Ele tá trabalhando muito O Stirling Ele tá trabalhando O jeito de atuar do Stirling Tá muito parecido Tá E você vê que Existe uma forçação ali Pra ficar parecido com o Stirling É Mas tá bem legal Mas eu achei incrível Porque assim Se for pra se basear em alguém Que seja no Stirling Né Volta ali Pra botar o Jack Com os dois filhinhos Aqui Muito fofinho Gente Eu não aguento não Quem é essa menina? Então Ela deve ser irmã dele Né Deve ser tipo no site Né Deve ser Ó This is me And my real sister Ela With my TV Dad Ai que bonitinho É muito fofo Eu acho que ela tava na cena Do Das crianças Assistindo as coisas Poderia estar na cena ali Ai gente É muito fofo Sabe Que episódio fofo Que episódio importante Que episódio bonito E aí a gente vem pro episódio de hoje Que pelo amor de Deus Outro soco no meu estômago Exato Primeiro Eu queria falar da pandemia Né Que tá sendo aí um marco A gente até chegou a comentar No início do episódio Que o Kevin chegou na casa do Randall Sem máscara E aí eles se abraçaram Depois a Betty chegou com as meninas E abraçaram o Kevin É Enfim A única pessoa ali Que foi mais cuidadosa Nesse episódio Na verdade Foi o pai do Toby Isso Porque até a Rebeca E a Madison A Kate A Kate Na loja com a Madison Tavam todas sem máscara também Tipo eu sentar de ano no sofá Ali estaria de máscara Exato Elas estavam sem máscara E quando elas foram pra escola Que elas estavam usando máscara É Mais bem Reflete muito O momento que os Estados Unidos Estão de vacinação Muita gente vacinada já E eles não estão sendo Assim É Displicentes com a informação Porque Não, tá ali a pandemia acontecendo Tá acontecendo As pessoas na rua estão andando de máscara É Na TV tá passando As coisas sobre As informações Então assim Tá acontecendo a pandemia lá Mas já tá melhorando Mas eles estão mais evoluídos Que o nosso país Né Bem mais evoluído E aí a gente vê Essa evolução ali Que eu achei muito bonita Da A timeline Né Da Beth Especificamente Com o estúdio de dança dela Né Que é uma dor que ela tem Desde que é jovem Né Ela perdeu o balé Já várias vezes Na vida dela E ela se reconectou A gente acompanhou Ela se reconectando Com a dança Se reconectando com o balé Abrindo o estúdio de dança dela E aí passa por todo o processo Gente Eu chorei Juro Naquela parte em que ela tem ainda alunas Com máscara na sala Depois é uma sala de aula no Zoom Com várias alunas E vai diminuindo até que acaba E a filha dela é uma das alunas A filha dela é uma das alunas E a gente sabe Que muita gente na pandemia Perdeu o emprego Por isso, né Pessoas autônomas Assim Perderam os empregos realmente E fecharam seus negócios Faliram por conta da pandemia Ou seja Foi um assunto bem delicado Assim Da gente acompanhar Muito bonito ver a relação Do Randall com a Deja, né Como que tá evoluindo A relação deles dois E eles são muito incríveis Eles são muito incríveis A personagem da Deja É muito preciosa Assim, né É É muito legal E aí a gente vê O Kevin Também Nesse episódio Vendo o filme Que ele abandonou E é uma bosta Nossa Mas você achou que seria ruim Assim Então pela cara dele sim Já dá pra perceber de cara, né Nossa É triste, né E ele tá meio que queimado Em Hollywood A carreira dele tá Por um fio A carreira dele tá meio queimada É E aí ele E podia escrever alguma coisa, né Tipo a história This is us Sei lá Fazer um hobbit Dentro de this is us Tipo Como se ele estivesse fazendo A história da família dele E aí a gente descobre Que é a história da família Do criador de this is us Desde sempre Nossa Seria legal pra caramba Nem hobbit pra gente Assim Mas Ele Tá bolado ele Porque não tem emprego, né Mas tá tudo bem Vai dar tudo certo Aí eu só fiquei preocupada Com esse negócio Que ele descobre Eu quero Que ele descobre Que ele e a Maria Vai com as outras Então É Isso deve ter um impacto Meio tenso Ele encontra A ex dele Na sala lá E aí A ex dele Fala pra ele Tipo Ah é muito bonito Como você Sempre Larga os seus gostos Pra ficar com o gosto Dos terceiros O nome desse filme É Noiva em Fuga Isso Com a Julia Roberts Maravilhoso É igualzinho O Kevin O que o Kevin precisa É de uma sessão especial Pra descobrir de que tipo de ovo ele gosta No dia que ele descobrir isso A vida dele muda pra sempre Mas eu acho que talvez seja um tema Que vem aí É porque isso acontece com a Angela Eu sei Mas é uma piada muito específica Do filme Quem viu o filme Noiva em Fuga Vai entender Estou fazendo uma piada específica Para pessoas específicas Aí do outro lado Outra coisa engraçada também Dessa cena do Kevin É o tio Nick Participando de toda a rotina dele Não tem sentido Ah porque o turno estúdio vai começar Ele na reunião Levando os inscritos pra casa Sabe Gente o tio Nick é a melhor pessoa Dessa série com certeza E aí não satisfeitos Temos do outro lado Kate e Toby Kate fazendo a catarse dela Pessoal aí de realização E é muito ridículo Como a sociedade te impõe A ser alguém com 17 anos É Vai pro inferno Que não tem como É isso Minha vontade é voltar Pra crise de 17 anos E falar Amiga Levanta Olha pra cara de todo mundo E fala Vai pro inferno Não tem como Chega Vou mochilar Porque caraca É muito 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 errado Fazer isso com o jovem Às vezes você não sabe Qual é o seu talento Às vezes você não sabe Qual é o seu sonho E às vezes o seu talento É algo pontual É algo que você vai evoluir Até certo ponto Pra chegar em outro ponto Pra entender o que você quer fazer Sabe Não é porque você tem um talento Tipo a Kate Sempre cantou Não é porque ela tem um talento Que ela sabe o que ela quer fazer Com esse talento Exato Entendeu E as pessoas ficam pressionando É porque você tem que ir pra faculdade Você tem que ser uma pessoa Que faz isso Você tem que fazer Não tem que Nada Isso Começar A nossa conversa E Kate pedindo Desculpa Desculpa por eu ter demorado 40 anos Pra te dar Não Desculpa a gente Sociedade Por te colocar Contra a parede Me Mas era pior Cris Me irrita tanto Esse tipo de comportamento Por exemplo Na época do meu pai Era exigido Quando tinha 12 anos Cara Não faz sentido Mas perguntam pra gente Desde sempre O que você quer ser Quando crescer É igual quando eu vejo pessoas falando assim Ah eu não gosto dessa geração de internet Um bando de gente De 20 e poucos anos Que ainda mora com os pais E daí? Só me explica Se tá tudo bem Entre a pessoa Não fui Mas e daí né? É tipo Se tá tudo bem Entre a pessoa E os pais Quem é você? Pra se meter Pra julgar Sabe? Se existe uma geração Que se sente confortável Em empreender Dentro do seu próprio quarto E daí? Só deixa fluir Sabe? Eu por exemplo Quando eu tinha 15 anos Eu sabia que com 18 Eu queria sair de casa Mas sabe qual é o problema disso? É o sonho De uma vida de sucesso Porque uma vida de sucesso É o cara que se descobre Desde sempre Não O problema é a tabela do sucesso É exato Porque assim Ah eu sou um sucesso Aí vem o fiscal da tabela né Você é advogado? Você é engenheiro? Você tem um salário De 15 mil reais por mês? Você já casou? Você tem filhos? Tem filhos? Ah você não é um sucesso Para bolas Se eu quiser ser um sucesso Sozinha numa casa Sem móveis Sentada no chão Eu vou ser um sucesso Na dúvida que tu conseguiria Não ia Porque ia estar no chão Gelada É o chão gelado Sem ter emoção Não ia dar E uma geladeira vazia Não dá Nossa Que sucesso Mas tem gente que deu sucesso É tem Porque se desapegou De todas as coisas materiais Isso Vivo de luz Tá tudo bem É um sucesso pessoal Que eu não tenho É um sucesso pessoal Que alguém pode ter É um sucesso que eu não tenho Eu não tenho Mas alguém pode ter Essa evolução Eu ainda não conquistei É alimentar de luz Pelo amor de Deus Meu estômago sofre Mas pensa Se você conseguisse Seria maneiro Mas não consigo Mas é isso Sabe É É ridículo O que a sociedade Faz com as pessoas Mas tem um ponto aí A Rebeca Parece que tá se despedindo Claro Ela vai morrer Ela vai morrer É isso Ela vai morrer na próxima temporada Eu acho que ela morre nessa Tudo bem Eu acho que a Kate morre nessa E ela morre na próxima Eu acho que a Kate não vai morrer Eles vão se separar Eu acho Mas eu acho que ela não morre não Eu acho que não se separa mais não Mas eu acho que não morre não Vai morrer por quê? Porque Não, não vai morrer Quem vai morrer é a Kate O Pandamente ficou Que é a Rebeca O Pandamente ficou assim Ah, porque se a Rebeca morrer Poxa, vai fazer falta Eu falei, não vai gente Uma coisa que a gente aprendeu É que em This Is Us Ninguém morre pra sempre É Tu morre no episódio seguinte Tu tá lá Tu não morre Mas aí a gente vai pra melhor cena Aham Que é a melhor cena É Do melhor casal Gente, eu amo essa música Quando eu era mais jovem Tá Quando eu era mais jovem Eu chorava com essa música Emo, né gente Era a mão no vidro Chuva E O boxe O boxe no chuveiro Era eu toda E Quando Gente, quando ele entrou No estúdio Aham E aí eu falei Nossa Ele só entrou Não tinha música Não tinha nada ainda Aí eu falei Maravilhoso Aí o Mini Randall Lá na faculdade Já tava como Olhando o Betty Triste no espelho E refletindo Aí eu já tô Meu Deus Esse homem E aí o Randall O Mini Randall Botou o dedinho No rádio Isso Enquanto O nosso Atual Randall Pegou o celular E ela Randall Não preciso disso aí Botou o dedinho No Spotify E botou na mesa E aí começou Eu já comecei Minha música Porque eu sou dessas E aí gritei muito Gente, cantei junto Meu casal dançando Minha música Foi tudo pra mim Foi lindo Sei lá vocês Mas eu vivi meu momento Ali Todo meu choro Dessa música Da vida Foi pra esse momento Entendeu? Pra eu ver o meu casal Meu casal dançando Tudo pra mim Esses dois Pode acontecer o que quiser Gente Tá de boa Meu casal tá ali Vivíssimo Ai é tão legal Muito né E pior que Todo mundo espera Que ele seja O super herói E não é gente Ele é só o Randall Ele é só o Randall Tá tudo bem É Que tem um Um reino fantasma Com o Spotify verdadeiro Ai gente Eu amo essa família Eu amo todo mundo Eu vou sentir tanta falta Ó Circulou notícia hoje Ai sexta temporada Sexta Sexta temporada Vai ser a última Isso já é notícia velha Tá gente Não cai em clickbait De site aleatório não É notícia velha Vai acabar na sexta Tá tudo bem A gente tá feliz Porque vai acabar bem Isso Rebeca vai morrer E vai ficar tudo bem É isso Fechou o pandemic Fechou o pandemic Tamo em dia Tá pago Tá pago o Brasil Cara This is us Foi o que eu falei Lá no grupo De this is us Se você não faz parte Do grupo O link tá aqui Na descrição This is us É uma série complexa Porque assim Ela toca num Coraçãozinho da gente Assim Num cantinho esquerdo Do coração Que a gente fica tipo Hum Família né É Dói É um cantinho Na pandemia A gente ficou tipo Hum Dói mais É Mas aí veio The Handmaid's Tale É que dói muito Aí a gente falou This is us é fofo This is us é muito leve This is us tá tudo bem Se eu tô conseguindo assistir The Handmaid's Tale Por que não this is us Porque aí this is us Tem esses momentos De close me And my sister Entendeu The Handmaid's Tale não É tortura mesmo Tá todo mundo morrendo Então é isso Voltamos pra this is us A gente tá Botando na balança Exatamente Quem é pior do que quem E é isso Beijo pra vocês E até a próxima Tchau Tchau